Internacional aqui, a Nina Gagliotti me informa que o diretor jurídico do Corinthians, o doutor Vinícius Cascone, já está conosco. Imagino que está lá em Buenos Aires, né, Pretzel? Está lá no El Cilindro, ao lado do Corinthians, acompanhando o jogo também. Doutor Cascone, boa noite. Já chegou ao estádio aí? Boa noite, tudo bem? Sim, já estamos aqui já com a delegação. Peço desculpa se vocês me ligaram antes, mas seria um pouquinho de tumulto aqui fora com a torcida e a polícia, então estamos acompanhando essa situação. Teve dificuldade para chegar ao estádio aí, a delegação do Corinthians? Problema com segurança ou foi tudo tranquilo, doutor Cascone? Nenhuma, foi tudo tranquilo, um forte aparte de segurança, não há o que reclamar. Muito bom. O time já está escalado aí? O senhor já pode antecipar para a gente a escalação do Corinthians? Aí pede aí para o Ramon Dias a escalação, manda para a gente aqui, doutor Cascone. Eu também não tenho essa informação também, viu? A gente não interfere nessa questão, então isso é uma questão esportiva que fica, principalmente, independente de futebol. Tá bom. Bom, mas nós fizemos esse contato aí com o senhor porque hoje a informação é de que o Corinthians sofreu um transfer ban por conta da dívida que tem com o Balbuena, o zagueiro Balbuena, que deixou ano passado o Corinthians uma dívida de quase 7 milhões de reais. Com isso, o Corinthians está impedido de contratar novos jogadores. Como é que está essa situação? O senhor já foi notificado aí? O senhor já tomou ciência desse transfer ban da FIFA? Nós estamos justificados hoje cedo, logo pela manhã e já entramos em contato com o advogado do Balbuena e estamos negociando já uma forma de parcelar esse valor e há um entendimento já prévio ali estabelecido com o advogado que é possível fazer essa negociação e resolver rapidamente através de um parcelamento e, evidentemente, com o parcelamento, suspender o transfer ban. Mas essa negociação já havia sido feita anteriormente, né? O Corinthians já tinha feito um acordo com o Balbuena para pagar essa dívida, não, doutor Cascone? Era um acordo feito no ano anterior, né? Então, na verdade, ele acabou não sendo honrado e aí, evidentemente, acabou tendo essa cobrança na FIFA. Então, agora, o Corinthians está tentando escanear suas dívidas, né? Evidentemente, é de conhecimento de todos e nós estamos buscando todos os credores aí para tentar renegociar e pagar em dia, né? O que fica claro para nós aqui, e o importante sempre ressaltar, é que a atual diretoria vem honrando com todos os compromissos do atual elenco. Então, isso demonstra que já houve uma mudança de fortura no sentido do pagamento das dívidas. Evidentemente que, algumas vezes, em face das execuções que nós temos cotidianas, há uns encaixes de caixa aí por bloqueios judiciais que impedem honrar com compromissos assumidos anteriormente. Esse compromisso que foi firmado com o Balbuena, no ano passado, nenhuma parcela foi paga? Quer dizer, tudo que foi combinado com ele não foi nada cumprido ou alguma coisa chegou a ser paga a ele? Olha, teve alguns pagamentos, não tem esse relatório aqui, até, peço desculpa, já estava em deslocamento, né? Apenas eu liguei para o advogado dele, rapidamente, e foi possível a gente já ter um entendimento do prévio aí, se a gente vai chegar em um bom termo. Pretzel, doutor Vinícius Cascone está conosco, diretor jurídico do Corinthians. Olha, um abraço, doutor. Primeiro, quero lhe cumprimentar, porque é a segunda vez que o senhor se dispõe a falar, esclarecer situações jurídicas relativas ao Corinthians. Então, parabéns pela sua postura, acho que isso é muito importante. Ponto. Agora, o senhor disse que vocês estão correndo atrás dos credores para colocar a casa em ordem. Quantos credores o Corinthians tem hoje? O senhor tem um dado? Um dado estatístico? Bom, o Partido de Filipe Financeiro, o Pedro Silveira, né? Está conduzindo muito bem esse levantamento das vidas do Corinthians para a gente tentar chegar em um bom entendimento com todos os credores. Realmente, tem um número bastante considerável. São mais de 200 credores que o Goiça tem. Evidentemente, não tem um número exato aqui, né? Porque não é algum estatístico que a gente utiliza para fazer toda a negociação. Mas, evidentemente, esse é um número bastante considerável. Tem credores que têm um grande valor, né? Como todo mundo sabe. Outros pequenos credores que aí também têm que receber. E a gente sabe disso e vai buscar honrar com todos os credores. Impressionante isso. Mais de 200 ou mais credores. É um negócio chocante isso. Realmente chocante. Agora, além do Balbuena, vocês têm outros papagais, aí me perdoe, da gestão passada ou das duas gestões passadas do Grupo Renovação e Transparência? Olha, eu digo o seguinte, né? Os problemas são do Corinthians, né? Eu não vou ficar falando juízo de valor que outra diretoria fez ou não fez. Eu sempre digo isso. O problema está aqui, está posto para essa diretoria resolver. É claro que a gente acumula uma série de dívidas do passado, né? E não me cabe aqui fazer esse juízo de valor, se estava certo, se estava errado, ou porque se tomou essa atitude ou não, né? Então, o que a gente deve aqui agora é construir um planejamento jurídico-financeiro para a máxima urgência possível, para a gente tentar sanear essas dívidas, né? E contar com a atualização do senhor Instituto Financeiro, porque o senhor Jira está ajudando muita gente. O presidente Augusto Mello constantemente tem que dar autonomia para a gente poder trabalhar. Então, nós entendemos que nós estamos avançando num plano aí de reorganização jurídica-financeira do Corinthians para, em breve, conseguir estabelecer um fluxo de pagamento que a gente não tenha mais nesse tipo de situação. O senhor tem a notícia de que o André Cury quer embargar o dinheiro da venda do Wesley por dívidas relativas às gestões passadas? Sim, sim. Também tenho conhecimento dessa informação, né? Realmente é mais uma situação indesejável. A gente não gostaria que a gente chegasse nessa situação. Nós estamos tentando diálogo com esse agente. Esperamos que, em breve, ele sente aqui para a gente tentar fazer uma negociação, assim como todos os outros que nós estamos fazendo nesse momento. Ô Capri, interessante isso, né? O doutor Vinícius, ele está entrando agora na gestão do Augusto Mello. Mas nas gestões passadas, tu não via nenhum empresário cobrando os caras, né? Bastou entrar um presidente diferente do grupo anterior que os empresários saíram das tocas, né? Agora tem cobrança diária por qualquer coisa, né? Impressionante isso, né? O doutor Cascone, essas dívidas todas que o Corinthians tem, óbvio que vai precisar de muito dinheiro para pagar isso. Isso está em balanço, está no balancete e faz parte desse montante de 2 bilhões e 300 milhões. Uma queda para a Série B, uma eventual queda para a Série B, vai atingir ainda mais o caixa do clube, porque o Corinthians, rebaixado para a Série B, vai deixar de faturar muito dinheiro. Uma conta por baixo, assim, de cara, 150 milhões de reais. Esse é um problema que vocês estão tendo que lidar aí, quer dizer, um rebaixamento eventual para a Série B, vai ser uma terra arrasada no Corinthians no ano que vem? Olha, tá obrigado, tem tudo respeito, respeito aí a sua colocação, mas para nós não existe o rebaixamento. O Corinthians vai lutar, está lutando e hoje está fora das zonas de rebaixamento. E no nosso entendimento, nós estaremos fora aí dessa situação e em breve o Corinthians permanecerá na Série A. É esse o nosso objetivo, é esse que ele vem trabalhando, esse é o nosso planejamento. Esse é o plano A e só existe ele nesse momento, certo? Então, nós não contamos com essa situação, temos que trabalhar com a situação que está colocada aqui hoje, que é justamente a disputa do Campeonato Brasileiro e a disputa que é agora sempre na Copa Sul-Americana. E o que a gente tem que fazer é apoiar o elenco, contar com o apoio da torcida, que tem sido brilhante, né? A torcida tem feito um apoio gigantesco do time. Então, nós temos que ter que lutar até o fim para conseguir permanecer na Série A. E esse é o nosso objetivo, é o nosso único plano nesse momento. Eu concordo com o senhor, eu até acho que o Corinthians não vai ser rebaixado, né, doutor? Eu também, mas não pode evitar o assunto, né? Não pode evitar o assunto. É uma possibilidade, sem dúvida. Eu imagino que, eu também acho que o Corinthians não será rebaixado, mas se eventualmente for, tem que ter um plano aí para a Série B, não, doutor Cascone? Claro, tudo no seu tempo, né? Eu tenho que dizer isso. O tempo agora é de permanecer na Série A, e é isso que nós estamos focados. Mais alguma coisa com o doutor Vinícius Cascone? Pretzel, ou vamos liberar ele lá para conversar lá com os companheiros dele e empurrar o Corinthians lá, né? Eu respeito o seu corinthianismo, mas o fato do risco de não estar na Copa do Brasil no ano que vem. Vocês estão alertas, porque também é um rombo financeiro não participar, né? De um torneio que dá muito dinheiro. Todas as questões estão sendo pesadas, pode ser certeza que nós estamos avaliando isso nos nossos estudos, nos nossos planejamentos de 2025, mas nesse momento nós estamos focados em vencer aqui hoje o Racing. Vencendo o Racing, nós vamos para a final e vamos trazer o título sul-americano. Esse é o nosso objetivo agora, e aí retomar o caminho da Copa do Brasil também o ano que vem. Então, nós estamos ainda no jogo, nós estamos na disputa, então não existe outra palavra agora, senão continuar lutando. Muito bom. Mais alguma coisa, Pretz? Não, só agradecer, doutor Vinícius, mais uma vez, pela sua gentileza em esclarecer as questões. Acho que isso é fundamental num clube de futebol tão grande como o Corinthians. De minha parte, um abraço. Muito importante mesmo. Só para a gente fechar, doutor Cascolho, o senhor acredita que até quando essa questão do transfer ban, e esse acerto aí com o advogado do Balbuena vai ser realizado e o Corinthians consegue excluir esse transfer ban lá na FIFA? Eu não quero cravar até quando, porque depende de algumas variáveis. As conversas vão seguir amanhã e no espaço do dia. Então, a gente está em conjunto com o JT de Finanças e o Tratado de Disco, Pedro. E eu espero que na próxima semana a gente já tenha um encaminhamento prático dessa situação. É claro que o Corinthians, neste momento, não tem nenhuma transferência a ser registrada. Nós fomos agora no final de temporada, as inscrições e os campeonatos estão encerradas. Então, isso não é algo que nos preocupa na próxima semana. Então, a gente tem que resolver nas próximas semanas a gente já estar em ordem para que a gente possa ter mais tranquilidade com o planejamento de 25 anos. Doutor Vinícius Cascone, diretor jurídico do Corinthians, muito obrigado pelas informações, pela entrevista aqui, pelos esclarecimentos à torcida do Corinthians. Bom jogo aí, boa sorte ao Corinthians e até a próxima, viu? Eu tenho que agradecer, eu estou sempre à disposição aí da Rádio Bandeirantes. Quando precisar, só ligar para a gente e a gente vai sempre esclarecer. E quando a gente fala sobre o corinthianismo é isso, nós somos corinthianos, nós somos apaixonados. Essa diretoria aqui é de corinthianos mesmo. Então, nós vamos lutar até o fim para tirar o time dessa situação. Então, faz o seguinte, doutor, manda um vai Corinthians aí, enche o peito e manda um vai Corinthians aí. Vai, vamos lá. Vai, Corinthians! Aê, boa! Obrigado, doutor Cascone, muito obrigado. Doutor Vinícius Cascone aqui.